De acordo com a Brasil Júnior, o Brasil é o país com o maior número de empresas juniores no mundo. E somente aqui na Uefes, nós temos quatro empresas juniores em pleno funcionamento e uma empresa júnior com funcionamento interno. E para inaugurar o nosso programa em curso, nós vamos mostrar um pouquinho da rotina dessas empresas que já se consolidaram como uma das melhores formas de contato com a prática profissional e de aprendizado. O movimento de empresas juniores surgiu na década de 60 na França e chegou ao Brasil em 1988 com a implantação da empresa júnior Fundação Getúlio Vargas. Em 1990, surgiu a primeira empresa júnior na Bahia. E ao longo dessa caminhada, esse movimento assumiu a seguinte estrutura. As empresas juniores são representadas perante as comunidades acadêmicas em geral através dos núcleos e ao governo e outras entidades através das federações. E por fim, são representadas nacionalmente pela Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. Então, uma empresa júnior é uma empresa sem fins lucrativos, composta por estudantes em sua área de atuação. E para mim a EGTEC é uma oportunidade de ter um diferencial e de crescer profissionalmente. A consulta júnior representa o objetivo principal, né? Que é a minha oportunidade de implementar práticas de estudo. Para mim, a empresa júnior é como se fosse um catalisador profissionalizante, porque ela ajuda ao aluno a ter um desenvolvimento profissional de uma forma bastante rápida. Tanto a EGTEC quanto outras empresas juniores temos o que chamamos de valores. Então, desde que o candidato se inscreve no processo seletivo e participa dele, a gente procura encontrar em cada um a atuação desses valores, né? Valores como ética, comprometimento, né? A sinergia. Ter responsabilidade e maturidade, porque assim nós podemos lapidar os nossos valores, que está pautado no empreendedorismo, na excelência, no profissionalismo, que é muito importante. Esse é um dos objetivos para sairmos daqui capacitados. O recrutamento e seleção da EGTEC funciona como empresa de mercado. Nós abrimos as vagas para o processo seletivo, nós fazemos a recepção ao semestre com os calouros. Eles conhecem a EGTEC, a partir dali que eles têm o primeiro contato. E aí, após essa abertura das vagas, a gente faz a seleção dos membros. Meu programa treini durou quase 3 a 4 meses e foi focado em consultoria. Fizemos consultoria para empresas, pautado no portfólio da consulte. E aí, depois de treini, eu fui efetivada e passei a ser gerente de projetos. E hoje estou aqui como diretora-presidente da consulte juni. A diretoria de marketing é fundamental em qualquer empresa, né? E isso também não se exclui às empresas juniores, porque de toda empresa é formada os clientes. E eles necessitam desse contato da diretoria de marketing. Eles precisam sentir que nós nos preocupamos com ele em servir bons projetos, em emprestar um orçamento de serviço. Ser diretora-presidente nada mais é do que estar controlando todas as outras diretorias. A digital é preocupada e melhora cada dia mais a gestão da consulte, interagindo com os outros diretores para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, além da experiência que o estudante adquire, né? Por estar participando de projetos na realização destes, ele também adquire experiência na área de gestão empresarial. Ele cria um currículo diferenciado, né? Sendo preparado para enfrentar as dificuldades que constantemente surgem no mercado de trabalho atual. A empresa juni de geografia, a geoanálise, ela passou por um declínio, porque os estudantes que estavam à frente da empresa, eles se formaram, então eles não podiam mais estar à frente da empresa. E também não houve uma certa publicidade para que os outros alunos viessem a também procurar a empresa para trabalhar junto. Então, estamos levando de volta esse conceito, o pessoal da geografia, para tentar agregar mais estudantes. O mercado de trabalho visa pessoas profissionais, pessoas proativas, que estejam dispostas a vestir a camisa da empresa e agregar valor à empresa. E o que o empresário júnior consegue fazer com grande facilidade, ele ter esse sentimento de conformismo, de conseguir fazer as coisas, ele botar a mão na massa e fazer acontecer. O nosso desafio agora é realmente tocar para frente a empresa de forma que ela fique legalizada totalmente. E também agregar mais estudantes ao curso. Além da vantagem financeira, né? Que a empresa júnior cobra um valor bem abaixo do valor que o mercado cobra na realização desses projetos, temos também a qualidade dos laboratórios, né? Em uma universidade reconhecida por todos. Temos também profissionais qualificados que estão estudando justamente nessa área de realização de projetos, tanto em engenharia de alimentos quanto em engenharia civil. E, além disso, eles são auxiliados por professores, né? São mestres e doutores capacitados. O primeiro contato que nós tivemos com a empresa júnior foi através do pessoal da vigilância sanitária aqui do município. E nós procuramos nesse sentido, né? De analisar perante as legislações existentes para alimento o que é que estava condizente e o que não estava condizente. Então, minha primeira opção foi em cima disso, dar oportunidade para eles. E, segundo, reconhecer o trabalho, conhecer o trabalho deles. E também pela questão do valor que não foi no mamãe, não foi o que eu levei em consideração. Não foi nem o valor em si, mas a oportunidade que eu estava dando para eles. E hoje me surpreendi realmente que o resultado, pelo fato também do pessoal da vigilância ter me dito que eles trabalhavam bem, então também isso me surpreendeu na questão também do resultado. É difícil definir empresa júnior em uma palavra só, porque ela nos proporciona várias experiências, mas, para mim, uma palavra que me toca bastante é a palavra empreendedorismo. Empresa júnior, para mim, é profissionalismo. A empresa júnior, para mim, é um diferencial. Empresa júnior, para mim, é desafio. Sim, eu posso olhar para ela ou eu tenho que olhar para a lente? É muito importante, é muito importante. É muito importante, não é mesmo?